Olá, hoje eu quero falar com vocês de algo que muitas pessoas me perguntam, muitas mulheres me chamam no direct pra saber Paulo, o que eu não posso deixar de ter na minha dispensa? Então, são vários tipos de dispensa, né? A gente tem o congelador, a gente tem a geladeira, a gente tem a nossa dispensa com os não perecíveis Então, eu vou falar de tudo isso, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando, que eu já vou respondendo, tá bom? À medida que eu for conseguindo falar tudo que eu quero falar pra vocês, eu já vou respondendo vocês também Tá bom? Então, podem ir mandando aí Então, vamos lá Aí, aqui atrás de mim, ó, eu tenho a minha dispensa de temperos Então, vou começar por ela, né? Vou começar lá, deixa eu te mostrar Aqui, eu tenho alguns temperos que pra mim são indispensáveis Então, assim, vai ter coisa que eu vou te falar que é indispensável pra mim, que você nem conhece ainda, né? E aí, você pode conhecer, pode comprar pra poder experimentar Talvez seja uma erva, uma especiaria que você não tem o hábito de usar Mas na hora que você experimentar, vai fazer sentido, vai fazer diferença São especiarias que, além de trazer sabores diferentes Para os mesmos tipos de preparação que você já faz Além de sabores diferentes, elas trazem também novos nutrientes, né? Novas funcionalidades Porque toda especiaria, toda erva Tem as suas funcionalidades pra nossa saúde, né? Eu gosto muito de falar de alimentos funcionais Então, as especiarias e as ervas Elas têm essa função de trazer mais saúde De somar a nossa saúde Então, aqui, ó Eu vou falar os que eu mais uso, tá? Não vou falar todos, não Porque tem coisa pra caramba Isso aqui, ó Eu acho muito prático Deixa eu te mostrar Isso aqui, por exemplo, ó Alho torrado Aquele alhinho torrado, ó Que a gente já compra assim Torradinho, desidratado Eu acho muito prático pra você finalizar Por exemplo Você fez um caldinho de feijão Coloca em cima Fez um purêzinho de batata Tá sem graça Eu queria dar uma cara diferente Coloca o crocantezinho de alho Seu arroz branco Coloca o crocantezinho de alho Então dá pra brincar com muita coisa Aqui, ó Louro Louro eu acho indispensável Aí tem muita gente que só tá acostumada A colocar louro na feijoada, né? Fala, nossa, Paula, não sabia Que louro era pra isso também Só coloca na feijoada Então, o louro altera pouquíssimo o sabor Porém, ele é extremamente digestivo Ele não tá lá na feijoada à toa Ele tá lá na feijoada Porque ele tem um propósito pra cumprir ali Ele vai facilitar na digestão Então, existe o porquê dele estar ali na feijoada A feijoada é uma refeição pesada E o louro é altamente digestivo Então, por exemplo, você vai fazer uma comida gordurosa Uma carne mais gordurosa Uma linguiça Qualquer tipo de preparação desses alimentos mais gordurosos Acrescenta folha de louro Então, eu tenho sempre muito louro aqui Pra colocar nessas preparações E aumentar Facilitar a digestão Então, ontem eu até mostrei pra vocês, né? Que eu tenho Na hortinha aqui Eu tenho muitas ervas E aí eu desidrato em casa Então, eu tenho aqui, ó Hortelã que eu desidratei aqui em casa Eu tenho manjericão Eu tenho alecrim São as ervas que eu mais gosto de usar Tá? Então, eu vou falar com vocês Tem algumas É... Tipo... Páprica Deixa eu ver aqui, ó Eu tenho páprica picante A páprica Existe páprica picante Páprica doce Páprica defumada Páprica Pra quem não sabe Ela é feita com pimentão Tá? Aí vai ter gente que vai falar assim Ah, mas eu odeio pimentão E eu adoro páprica Eu nunca soube Então, mas que bom que você gosta Da páprica, né? Do pimentão Nessa forma de páprica Porque aí você tá trazendo Os nutrientes Pra sua refeição Então, experimentem Tem páprica picante Que tem aquele sabor Bem apimentado Tem a páprica adocicada Que parece mais Aquele pimentão vermelho E tem a páprica defumada Que é defumada Antes de ser desidratada Tá? Então, vale a pena Pra dar um saborzinho diferente Por exemplo Você pode jogar Uma páprica defumada Numa couve-flor E levar ao forno Pode colocar nos seus legumes E mudar o sabor Completamente A gente consegue mudar A cara da nossa comida E o sabor da nossa comida Usando essas especiarias Esses temperos Que a gente não tem o hábito De usar, né? Que não tinha Eu espero que você comece A acrescentar Novos hábitos Novos sabores Novos nutrientes Aí na sua alimentação Contem comigo pra isso Se tiverem dúvida Podem perguntando Deixa eu só ver aqui Sejam bem-vindas Quem for chegando Vai convidando as amigas, tá? Vai chamando aí Uma amiga que precisa Facilitar a vida na cozinha Que também não sabe O que ter aí Pra facilitar Outra coisa que eu adoro Gente, é isso aqui, ó Gengibre em pó Mas como assim Gengibre em pó, Paula? Achei que tivesse que ser fresco Então Eu sempre falo com vocês Que eu uso As especiarias Que você vai utilizar pouco Por exemplo O gengibre A raiz do gengibre Fresquinho lá Se você não usa Todos os dias Não usa muito Não faz um suco Detox Pra vender Chá Enfim Se você não usa demais Não vale a pena Por quê? A partir do momento Que você corta A ponta Eu sei que vocês já viram Até no próprio Hortifruti Vai no próprio Cecolão Vocês já viram Alguns Gengibres Quebrados Partidos E aí Tá completamente errado Por quê? Porque na hora Que você parte Que você quebra Aquela raiz Ali já começa a haver Oxidação E já começa a haver Perda de nutrientes Na verdade A perda de nutrientes Ela começa Na hora que você colhe Mas ali Quando você parte Acelera muito Esse processo Então eu particularmente Prefiro O gengibre em pó Porque ele mantém Todas as propriedades E facilita muito Porque eu deixei ele aqui Ele dura um ano Aqui na minha dispensa Então eu acho Que vale muito a pena Esses alimentos Esses alimentos Desidratados Outra coisa Pimenta do reino Eu amo Pimenta do reino Vou até depois Marcar o arrobo Aqui da minha prima Ela tem uma plantação De pimenta do reino Da melhor qualidade Porque eu vou te falar Se você compra Esses desidratados Em qualquer lugar Vem com Resto de bicho Vem com um monte De coisa no meio Vem com graveto Vem com um monte De coisa Que não deveria vir Então a gente tem Que comprar De boa procedência Então pimenta do reino Essa é a preta Tem a branca Eu tenho aqui misturada Porque é uma mistura Que eu já faço Que é de pimenta Preta Branca O sal Aqui está até o sal rosa Mas poderia ser Um sal grosso Normal Ai Paula O que você acha De sal rosa Então gente Eu acho sal rosa Ótimo Maravilhoso Agora ele não resolve A vida de ninguém Ele não muda A vida de ninguém Por que? Ai Paula Mas eu ouvi falar Que o sal rosa Tem 86 minerais E tem gente Mas quem vai consumir A quantidade de sal Para absorver Aqueles 86 minerais Né? Sinceramente A gente não pode nem Consumir muito sal por dia Então se você Vai consumir O sal grosso O sal rosa E ainda tem um detalhe Né? A gente não sabe Se o sal rosa É o sal do Himalaya Se é o puro Se foi Né? Adulterado Infelizmente Isso acontece Então eu particularmente Não faço questão Do sal rosa Tá aqui Porque tinha Então foi o que eu usei Mas poderia ser Um sal grosso comum Eu uso normalmente Sal grosso comum Eu tenho até aqui Ó Um sal Que eu faço Que é um sal defumado Que eu uso O sal grosso E a fumaça líquida Que é maravilhoso Aí eu tenho meus sais Temperadinhos Que eu já te ensinei aqui Tem sal de limão Tem sal de erva Tem meu sal de pimenta rosa Aí aqui ó Tem a pimenta rosa A pimenta rosa Que é essa aqui ó Que na verdade é vermelha Eu adoro Não é uma pimenta ardida É uma pimenta de perfume De aroma Mas eu acho Que ela faz Total diferença Numa receita Tá? Fica bom com carne Com massa Então dá pra ir brincando Bastante Todas essas especiarias Essas ervas Dá pra gente brincar muito Acrescentar uma carne Que você já tá habituado A fazer No molho Que você já tá habituado A fazer E começar a dar Uma cara nova Né? Por exemplo O molho pesto Eu adoro fazer O pesto Misturado com molho branco E colocar pimenta rosa Fica maravilhoso Fica um sabor diferente E fica aconchegante Temperadinho É uma delícia Aqui ó Curry Curry é uma mistura De várias especiarias É super saudável Melhora o metabolismo É bom pra um milhão de coisas Anti-inflamatório O que dá essa cor Pro curry É o açafrão Então Tem todas as propriedades Do açafrão Que é maravilhoso Então vale muito a pena Porque muda total Se você fez um frango hoje Fez um frango grelhado Aí sobrou Vamos supor Sobrou Sei lá Quatro bifes Você vai lá Parte Faz os cubinhos Amanhã você só refoga Aqui uma manteiguinha Com um pouquinho de curry Ou um leite de coco Com curry Que essa combina Sálvia Vai em carne Vai em carne Eu faço uma farofa Ela tem um sabor Bem Bem particular Bem da sálvia Então você tem que experimentar A única coisa que se parece Com a sálvia O único sabor que se parece Com a sálvia É lavanda Então se você já comeu lavanda Parece Mas se você nunca comeu Não vai adiantar Você não vai entender Então vale a pena Você experimentar Aqui eu tenho mais um temperinho Que eu acho Indispensável Que é o açafrão Essa especialinha na verdade Que é o açafrão Porque gente Antinflamatório Anticancerígeno Eu estou sempre falando dele Antioxidante Então Tenham em casa Tenham em casa O açafrão Porque faz total diferença Na nossa alimentação Na nossa saúde Faz muita mesmo Viu? Então Dos Das ervas secas Os que pra mim São dispensáveis São os que eu tenho aqui Fora isso Eu tenho salsinha Manjericão Alecrim Eu falei Semente de ergelim Adoro ter também Por que? Semente de ergelim É super saudável É cálcio puro Tem muito Muito cálcio Então Quem não consome leite Consumir a semente De ergelim Faz diferença Tá? Faz muita diferença Então Comece a colocar Eu coloco Até no ovo mexido De manhã Coloco no macarrão Né? No yakisoba Numa carminha oriental Que eu coloco lá Shoyu Óleo de gergelim Então vai brincando Com isso Tá bom? Bom dia Soninha Tá boa? E se você tiver Alguma dúvida Pode Pode me perguntar É virado mesmo Soninha É assim que eu faço A live É assim pra ficar Na horizontal Tá bom? Porque a gente usa Esse vídeo Depois A gente coloca No youtube A gente edita E coloca aqui Bonitinho Pra ficar Bem melhor Pra vocês Tá bom? É só você virar Seu celular É só você virar Assim de lado E assistir Tá bom? Então Indispensáveis Nas Nas ervas Nos temperos Eu falei pra vocês Fora isso Né gente Sal É Deixa eu ver Mais o que Que eu não falei Não Olha Eu falei tudo Tudo Que são os meus Indispensáveis Né? Sal Faz parte disso Não tem como A gente cozinhar Sem sal Então Esses são Os indispensáveis Dos temperos Aí A gente tem também O congelador O que que é Indispensável Da gente ter No congelador Então Aí é a praticidade Né? Porque o meu Congelador tem tudo Ele já tem as minhas Refeições ali De 15 dias Então Mas eu vou te falar De coisas Que você pode ter No congelador Que vão facilitar A sua rotina No dia a dia Deixa eu só ler Boa dica Sobre semente De gergelim Minha filha Não gosta De leite derivados Então É Eu tenho uma filha Também que não gosta De leite derivados Ela não gosta De jeito nenhum Mas nem manteiga Nem creme de leite Molho branco Nada Nada De forma alguma Então Aí a gente usa Semente de gergelim No ovinho mexido No yakisoba Yakisoba É um prato Que a gente consome Muito aqui em casa Que a gente adora E eu acho maravilhoso Porque Além de ser delicioso Ele É super equilibrado Porque já tem Carboidrato Proteína E todos os legumes Fora que o sabor É maravilhoso Então assim No congelador O que você pode ter Para já começar A facilitar Sua vida na cozinha Hoje Arroz Prontinho Feijão Prontinho Carne Como eu sempre falo Aqui Você já pode ter O seu gelinho De erva Igual Eu ensino aqui Tem vídeo Tem post Só voltar um pouquinho Depois eu vou dar Uma revisada Dos meus destaques E ver se está Tudo isso Nos destaques Para facilitar Para você encontrar Mas então O gelinho De ervas Que eu já ensinei A fazer E vou colocar Nos destaques Gelinho De caldo De frango Caldo De carne Caldo De peixe Caldo De camarão Tudo isso Você pode deixar Prontinho No congelador Ai Paula Mas como que eu faço Caldo de peixe Caldo de frango Caldo de carne Caldo de camarão Toda vez que você For cozinhar Esses ingredientes Essas proteínas Você pode Retirar O caldo Tá E ai você coloca Na forma De gelo Põe na forminha De gelo Na hora Que endurecer Você solta E coloca Ou em potinhos Ou em saquinhos Outra coisa Que eu gosto De ter No congelador É a O colágeno O colágeno Para a gente É excelente Ele é excelente Para juntas É excelente Para pele Para todos nós Então o colágeno Caseiro Que é um colágeno Com custo Baixíssimo E com uma absorção Muito superior Ao colágeno industrializado Você pode deixar também Você pode colocar Na forminha de gelo Soltar E já E já deixar Nos pacotinhos Esse colágeno Eu uso até Para engrossar molho Porque ele Por ser colágeno Ele tem uma textura Bem grossinha E ai você Usa para engrossar O molho Do yakisoba Ele tem gosto de frango Gente Porque a base dele É pé de galinha E ai vai ter gente Que vai virar maris E ai você acha Que seu caldo de frango Tem o que Né Então assim Vale muito a pena Tem gostinho Inclusive De caldo de frango Parece um pouco Com caldo de frango No industrializado Claro que a gente Não coloca Eu particularmente Não coloco sal Eu coloco só Um pouquinho de alho Um pouquinho de cebola Para poder dar Um saborzinho Um perfume a mais Mas eu prefiro Que ele não interfira Na questão do sal Eu acho que o sal A gente precisa Tomar muito cuidado Até porque A gente está falando De comida congelada E a comida congelada Apesar de muita gente Achar que ela perde O sabor Ela não perde Ela realça o sabor Então a gente tem que Tomar um cuidado extra Com o sal Para não ficar Uma comida Extremamente salgada Então quando você Faz a comida Para congelar O tempero Tem que ser Um pouco abaixo Do que você gostaria Normalmente Porque na hora Que você congelar E descongelar Esse sabor Já vai realçar Tá bom? É o colágeno De pé de galinha Isso mesmo Ana Lúcia É o colágeno De pé de galinha Ele é o melhor Absorvido Pelo nosso organismo Tá? É o mais barato É o super fácil De fazer E absorve Muito melhor Do que o colágeno Industrializado Que além De absorver É muito mais caro Você compra O pé de galinha Você gasta 10 reais Vai comprar Um potinho De colágeno Industrializado Para durar Um mês Quanto que vai ser? Né? Então você não vai pagar Menos de 50 reais Para um mês E o pé de galinha Dura aí Há um tempão Porque você vai usar Dois cubinhos Por dia E faz muita diferença Viu gente? Posso garantir Principalmente Para quem tem problema Nas juntas Tem dor nas juntas A perna Nos braços Vale a pena demais Outra coisa ótima Para a gente ter Já no nosso congelador Que adianta A nossa vida Que eu estou sempre falando São os legumes Ter os legumes Pre-cozidos Né? Que são os legumes Branqueados E aí você deixa Eu deixo na minha casa Aqui na porta Assim do congelador Já fica tudo organizadinho Bonitinho Só vem tiro Então uma mão na roda Facilita demais Para a gente só finalizar Outra coisa No congelador Que eu também acho Indispensável É a polpa de fruta Ou suco pronto Né? Ou se você tiver Espaço suficiente Você deixa já O suco pronto Nas garrafinhas Se não tiver Espaço suficiente Você faz os cubinhos De gelo E aí quando você Você quiser Você só tira Os cubinhos Por exemplo Tira um cubo De manga Um cubo De morango E mistura Os dois E coloca um pouquinho De água Para só derreter E já tem um suco Ali de manga Com morango Tá? Então vai brincando Assim com sabores E trazendo Alimentos frescos Né? Alimentos saudáveis Comida de verdade Para a nossa alimentação Então isso Para mim É imprescindível Acho que faz Faz muita Muita diferença Bom dia Pessoal aqui Do Face Agora que eu Baixei Que estou olhando Aqui no computador Bom dia Gente Sejam todos Bem-vindos Deixa eu dar Um coraçãozinho Para todo mundo Que no Insta Eu não consigo Né? No Insta Eu só consigo É... É... Acenar, né? Eu estou acenando Aí, gente Obrigada a todo mundo Que está aqui comigo No Face E no Insta Bora facilitar A vida na cozinha Deixar tudo mais prático Cozinhar Rapidinho, né? Ter tempo Para a vida, né? Não precisar mais Morar na cozinha Sair da boca do fogão Então vamos lá Para quem está chegando aqui E ainda não me conhece Meu nome é Paula Cury Eu sou chefe de cozinha Gastróloga E eu facilito vidas na cozinha Eu ensino mulheres A cozinhar em apenas Duas vezes por mês E ter comida Para 30 dias Mas Paula Como assim? Cozinhar duas vezes por mês É isso mesmo Você vai cozinhar De 15 em 15 dias E vai ter comida Para 30 dias Pensa que benção Eu entro aqui na cozinha Para fazer minhas lives diárias Para conversar com vocês Para dar dicas Para finalizar os meus pratos Fazer alguma encomenda Mas eu honestamente Eu não venho Para começar um almoço do zero Mas é quase nunca Eventualmente Quando a gente quer Um prato diferente Ou eu estou com tempo sobrando Me deu vontade de comer Alguma coisa específica Que não faz parte Do meu cardápio Ok Eu entro Como eu tenho tempo Eu posso me dar esse luxo Mas normalmente Eu vou ali no meu freezer Tiro a refeição completa E só aqueço E finalizo E isso gente Eu posso te garantir Que é libertador Eu saí de um lugar De uma mulher Que estava surtando Enlouquecendo na cozinha Mesmo trabalhando com gastronomia Já há muitos anos Eu estou Desde o ano de 2000 Que eu já estou estudando A alimentação Desde a faculdade de nutrição A faculdade de gastronomia Os bufês que eu passei Os restaurantes que eu passei Eu tive restaurante Fiz muitos eventos Grandes eventos Então assim Experiência e bagagem A gente tem pra caramba Só que eu também Enlouquecia na cozinha E aí eu precisei Procurar por alguém Que facilitasse a minha vida E eu descobri que não tinha Meu Deus Isso há 5 anos atrás Não tinha ninguém Pra facilitar a minha vida Na cozinha Aí eu falei Ah se não tem Eu vou ser essa pessoa Pra mim Na época eu pensei Simplesmente em fazer pra mim E aí eu fui Fazendo um monte de teste Juntando né Todas as faculdades Todos os cursos Tudo que eu já tinha estudado Fui fazendo esses testes E aí comecei a facilitar A minha vida Fui saindo cada vez mais De dentro da cozinha Fui ficando cada vez menos tempo Tendo mais tempo Pra fazer outras coisas Que também são importantes Pra mim E aí eu comecei A facilitar a minha vida Depois eu fui facilitando Dos clientes que eu já atendia Das amigas Fui facilitando E assim as coisas foram acontecendo Até que eu criei meu método E aí o meu método Foi passando por todo o processo Até chegar no que é hoje E isso é maravilhoso Ver toda a transformação Que nesses anos todos Eu já fiz Não só na minha vida Mas centenas de mulheres Né É bom demais Fico muito feliz De poder fazer isso Não só por mim né Mas por tantas outras também Então vamos continuar aqui falando Eu tô falando hoje De ingredientes indispensáveis Na sua cozinha inteligente Como assim cozinha inteligente Paula? Gente A gente tá aí ó Com inscrições abertas Pra semana do cardápio inteligente Se você ainda não fez Na hora que acabar a live Você vai lá no meu perfil Do Instagram Lá na bio Você consegue clicar Vai ter uma mãozinha assim Você clica E ali tem um link Pra você fazer a sua inscrição Aí você faz a sua inscrição É um evento 100% online 100% gratuito E vão ser gente 7 dias de muito conteúdo Vocês não tem noção Do tanto de coisa Que vocês vão aprender Vai ter aula prática Tem vídeo Tem live Tem bate papo Tem muita coisa E tem um contato direto comigo A gente tem uma comunidade exclusiva Então quem entrar Vai ter acesso a essa comunidade Que tem acesso a mim Pode tirar dúvidas Pode conversar comigo E aí lá Eu vou trocar receitas Com vocês Vou facilitar cada vez mais Tem o canal do Telegram Também Que eu coloco todos os links Pra facilitar Que vocês tenham acesso A todo o material Então gente Não fica de fora A semana do cardápio inteligente Tá com as inscrições abertas Gratuitas E online Então corre lá E faz a sua inscrição Se você ainda não fez Não corre Não sai daqui Vai lá daqui a pouco Já tá Daqui a pouco acaba Na hora que acabar Você vai lá E faz a sua inscrição Gente É muita água Que eu digo Graças a Deus E aí Fiz umas anotaçõezinhas Aqui E aí Na geladeira Tem também Os itens Indispensáveis Coisas que a gente Não pode deixar de ter Então na geladeira O que a gente não pode Deixar de ter Alho Cebola Gente Alho e cebola Sempre Mas a faixinha de alho Também Por favor O tempero funcional Que é o que eu ensino Que tem nos destaques Eu sempre falo dele Porque ele faz Muita diferença E é muito prático Ai Paula Mas será que vai durar? Gente Ele dura mais de um mês e meio Na geladeira Tá? Ele duraria Até dois meses Eu só não falo que dura Porque ele acaba antes A não ser que você faça Muita quantidade Porque ele é muito gostoso E dá pra gente usar Em tudo Você vai usar Em carne Frango Peixe Arroz Feijão Molho Temperar o que você quiser É um tempero Nutricionalmente equilibrado Eu pensei esse tempero Exatamente pra ser equilibrado Pra trazer mais saúde Pra gente Eu equilibrei com ervas Então tem alecrim Tem sálvia Tem manjericão Tem salsinha Tem pimenta rosa Gengibre Açafrão Então vale a pena Então vale a pena E sal Tem a quantidade Suficiente Apenas Pra manter Esse tempero Fresco Tá? Não é um sal Pra aquela comida Ficar salgada Então é um tempero Que vai temperar E perfumar E trazer mais saúde Pra sua comida Mas você vai precisar Colocar um salzinho Se você prefere Um tempero mais salgado Pra colocar menos quantidade Aí você coloca mais sal Tá bom? A receita tá lá nos destaques E aí ó O que que a gente tem que ter? Esse tempero funcional Alho Cebola Parmesão ralado Como que vive Sem parmesão ralado? Gente A gente precisa Porque dá pra fazer Um tanto de receita Né? Pra gratinar Qualquer coisa Que você for colocar No forno Pra gratinar Se você coloca Um parmesão por cima Dá outra vida Dá outro sabor Dá aquela crocância Né? Então vale a pena Você ter Ovo, né gente? Ovo Como que fica sem ovo? Né? É Ovo ele muda a cara De qualquer receita Ele Você faz uma torta Você faz um bolo Você faz um omelete Você faz O ovo poché Você faz Uma infinidade De receitas com ovo É igual batata Batata a mesma coisa Como que não tem batata Batata você usa Pra fazer purê Pra fazer sopa Fazer creme Né? Fazer frita Assada Com ervas No azeite Fritar a casquinha Fazer crocante Fazer pão de queijo De batata Fazer um pão De batata Então assim Não dá pra abrir mão De certos ingredientes Né? A gente precisa ter Por exemplo O azeite também É imprescindível Que a gente tenha Mas aí já não é Na geladeira A gente já tá falando De fora da geladeira É Quero falar com vocês Dos líquidos agora Né? Que aí é o azeite É O O leite Os caldos Né? Que eu já ensinei Pra vocês A congelar Então os caldos Teoricamente Já não são os líquidos Né? Eles vão estar No congelado É Líquido também Indispensável Faz muita diferença Nas suas receitas Vinho Ai Paula Mas vinho Como que escolhe? Eu não sei escolher o vinho Porque o vinho Ai cara Eu não sei se precisa ser Da uva tal Ou uva tal Não gente Olha só Vinho pra cozinhar O que ele precisa ser? Seco Ele precisa ser seco Tanto o vinho branco Quanto o vinho tinto Não dá pra usar Um vinho suave Por quê? Porque o vinho suave Ele foi acrescentado De açúcar Por isso ele tem Esse nome de suave Tá? O vinho seco Ele não move A crescimento de açúcar Então além dele ser Mais saudável Né? Ele não vai adocicar A sua comida Porém O que eu sempre falo É que você pode usar Um vinho barato sim Não precisa comprar Vinho caro Pra cozinhar De jeito nenhum Porém Você precisa Observar A acidez Porque existem Vinhos baratos Que tem uma acidez Muito alta E aí vão alterar O seu prato Vai ficar Aquele gostinho Ácido aqui no fundo Tá? E aí você só vai saber Experimentando Tá bom? Tem alguns que eu uso Eu vou fazer depois Uma live Só sobre marcas E aí eu vou rasgar O verbo Vou falar das marcas Vocês querem? Me conta aqui Se vocês querem Porque são dúvidas Que eu recebo Também No direct No particular Eu sempre respondo Sempre falo Ó, esse creme de leite Aqui é aguado Esse aqui é ótimo Esse é mais barato E super funciona Como esse Então Se vocês quiserem Saber disso Me falem Que eu vou fazer Uma live Só falando Dessas marcas Tá? E aí ó Talvez eu seja julgada Mas não tô nem aí Eu quero facilitar A sua vida Assim como eu facilito A minha Então Eu vou fazer essa live Se vocês quiserem Me fala aqui Tá? Então os líquidos Leite Vinho Vinho branco Vinho tinto E os caldos Que já não são mais líquidos São os gelinhos Que a gente deixa No congelador Os caldos A gente faz Caldo natural Ah é Deixa eu explicar Pra vocês A respeito dos caldos Que eu acabei Perder aqui Os caldos Você vai preparar Quando você estiver fazendo Por exemplo Caldo de carne Você vai fazer Uma carne cozida Você pode acrescentar Nessa carne cozida Um pouco de vinho tinto Colocar algumas ervas Colocar uma quantidade Maior de água Você pode acrescentar Cenoura Cebola Salsão Ingredientes perfumados Aromáticos Pra fazer um caldo Mais nutritivo Mais saboroso Mais aromático E aí com esse caldo Você coloca uma quantidade Maior de água Com esse caldo Você vai fazer O seu caldo De carne Tá bom Na hora que você Estiver com a sua carne Pronta Você vai tirar Uma parte Você vai tirar a carne Vai pegar uma parte Do caldo Pra poder separar As porções Pra congelar E a outra parte Do caldo Vai ser o seu caldinho Você vai colocar Na forma de gelo Pra fazer já Os cubinhos E saber exatamente A quantidade E se você já quiser Fazer aquele molho De carne Grossinho Gostoso Você tira uma parte Desse caldo E bate Com um pouco Da carne cozida E aí você bate Bem, bem, bem Depois você Passa na peneira Pra você fazer Aquele roti Demiglace Molho madeira Essa é a base Tá? Então Esses são Os indispensáveis E agora O indispensável Da dispensa Propriamente dita Então a dispensa Que são os nossos Não perecíveis Tem alimentos Que a gente já sabe Que não tem como Ficar sem Que é Macarrão Sal Açúcar Farinha Uma farinha de rosca Amido De milho Eu particularmente Uso muito Porque eu sempre acrescento Amido Nos bolos Pra ficar Pra os bolos Ficarem mais fofinhos Fubá E aí tem esses ingredientes Que são indispensáveis Mas tem ingredientes Que são indispensáveis Pra mudar a cara Da sua comida Né? Tipo um crame de leite O crame de leite Pode dar uma nova graça Pra uma carne Pode dar um novo sabor Pra um molho Você tem ali Um molho de tomate fresco Mas você quer variar Naquele dia Você faz um molho rosé Então dá pra brincar muito Você tem um molho peço Você acrescenta um crame de leite E faz um peço cremoso Né? Dá pra gente fazer Muita coisa gostosa Com ingredientes Simples Que a gente tem na dispensa E que mudam a cara Da nossa comida Que faz toda a diferença Outra coisa Que eu particularmente Acho indispensável Né? Fermento Se a gente gosta De fazer essas tortinhas Low carb Bolo Receitas Preparações A gente precisa ter O fermento seco Tanto o fermento biológico seco Quanto o fermento Em pó comum De fazer bolo O fermento biológico seco Eu uso muito pra fazer pão Pra fazer pizza Né? Então eu acho Muito prático E aliás Quem quiser aprender A fazer um enroladinho Um pãozinho Ou uma pizza Dá um joinha aí Me fala Porque de repente A gente pode Nos próximos dias Fazer uma pizza Um enroladinho É a mesma massa Eu gosto muito De usar uma massa Que eu criei Há muitos anos atrás Que é super versátil E que eu consigo fazer Tanto um enroladinho Né? De presunto e queijo É Do que você quiser Como um calzone Ou uma pizza É mini pizza Mini pizza E dá ainda Pra congelar Tá bom? Ei Dani Tá boa? Seja bem-vinda Então outra coisa Que eu acho ótimo De a gente ter Na dispensa É atum Gente Pra quem gosta De atum Ele muda a cara De uma salada De uma maionese De um molho Pra Você tá ali ó Né? Correndo Aí você pega Já a massa Que tá congelada Prontinha E só mistura O creme de leite Com o atum E aí já tá pronto Né? Já tem um Macarrãozinho Então vale muito a pena A gente não precisa mais De macarrão instantâneo Né? Porque a gente tem comida De verdade Comida boa No nosso congelador E a gente sabe utilizar Os nossos ingredientes Isso faz toda a diferença Da vida Né? Outra coisa Pra quem gosta De sobremesa Chocolate Barra de chocolate Meio amargo Ali você consegue Fazer uma mousse Rapidinha Né? É... Até vai ter É... Vou dar spoiler não É... Mas vamos lá E aí uma mousse Rapidinha de chocolate Depois eu posso ensinar Pra vocês É... Uma... Um petit gâteau Um bolo Uma cobertura Ou até um brigadeiro Gourmet Né? Um brigadeiro diferente Você faz ali Ao invés de você colocar O achocolatado Ou o chocolate em pó Você coloca Uma lata de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E uma barra Daquela de... Que antigamente Era de 200 gramas Né? Que agora é de 100 90 80 Dependendo da generosidade Da marca, né? Porque foi só diminuindo Então... E uma barrinha dessas No... Leite condensado Com creme de leite Uma colherzinha de manteiga E a barra inteira Gente Fica tão gostoso Fica aquele doce Meio amargo Assim É muito bom Não fica enjoativo A textura do brigadeiro Fica diferente Fica mais lisinha Fica mais concentrada Desculpa Falhou aqui A gente tá fazendo live demais Né, gente? A voz vai falhando Gente, mas é isso Eu queria falar com vocês Rapidinho De alguns ingredientes Indispensáveis Pra você já começar Né? A gente já virou o mês Aí já tá na hora De fazer a listinha De compras Pra você já ver O que que você Ainda não tem O que você já tem E aí Já fazer A sua lista Pensando No que você precisa ter Pra otimizar O seu cardápio Pra ter esse cardápio Inteligente Né? Pra facilitar A sua vida na cozinha E aí